e fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal eu já tô aqui com a plataforma da no investe aberta faz tempo que eu não gravo por aqui mas eu queria mostrar os detalhes aí dos rendimentos né nesse vídeo eu vou mostrar os rendimentos dos fundos imobiliários os dividendos que eu recebi esse mês de fevereiro vou mostrar e os reinvestimentos que eu fiz com esses valores recebidos qual ação eu comprei e qual ação eu aportei beleza vou mostrar o meu extrato aqui provento por provento antes de iniciar eu peço que você deixe seu like se inscreve no canal vai dar uma força aí para continuar crescendo continuar compartilhando minha carteira com vocês aqui beleza vamos aqui o extrato da conta né vamos aqui extrato e relatório vou aqui mostrar para vocês aqui tem um saldo disponível mas não é isso né tem os lançamentos futuros aqui que eu comprei ontem e hoje os detalhes aqui desde o início do mês para mostrar para vocês sempre a primeira ação quer dizer o primeiro fundo imobiliário que me paga é o hsml11 aqui como vocês podem ver ele pagou ali 5,60 é o primeiro ativo da minha carteira que paga logo no início do mês ele tá pagando ali vocês podem ver que o meu saldo é 171 porque eu já tinha transferido um dinheiro para conta para fazer o aporte do mês né inclusive eu gravei vídeo no canal você não conferiu confere lá bom e aqui no dia 8 como vocês podem ver já tem descontado né que é justamente o aporte do mês lá bem no início aqui no dia 14 tem mais alguns proventos hctr 11 7 reais rect 11 9 e 18 s de 11 6 e 64 o rect e o sd o que aumentaram os proventos esse mês eu gravei vídeo também falando sobre bom e aqui ontem né tô gravando esse vídeo na sexta-feira na semana quinta-feira o rdm pagou 8 e 53 e hoje cpt s11 hoje sexta-feira cpt s11 aí o último fundo a pagar pagou 8 e 25 não teve nenhuma ação esse mês pagamento de nenhuma ação e o santandé e a itaúsa que costuma pagar quer dizer já pagaram né no mês de fevereiro não anunciou o pagamento inclusive o o santandé até anunciou né mas o pagamento só em março e a itaúsa o pagamento em abril se eu não me engano mas esse mês provavelmente não vai ter mais nenhum anúncio e se tiver o pagamento vai ser nos meses posteriores bom o total aí deu um pouco mais de 45 reais eu vou até mostrar para vocês o resumo lado dos dividendos antes de mostrar a ação que eu comprei aqui já estamos na aba provento né 45 reais e vinte centavos esse mês eu já tava esperando assim que eu na verdade eu tava esperando o dividendo do santandé como ele anunciou o pagamento aqui em março só eu já sabia que o que eu ia receber esse mês só era um dos fundos imobiliários mas o mês de março aí tem um provento santandé tem um do banco do brasil vamos ver se a cemim vai anunciar alguma coisa não sei enfim eu já tava esperando então e o reinvestimento né com esses 40 reais aí um pouco mais de 45 reais que eu recebi esse mês eu comprei algumas duas ações na verdade uma ação né que uma ação que eu já tinha que foi a semig vou mostrar aqui o primeiro aporte que eu fiz na quinta-feira aqui como vocês podem ver eu comprei três cotas na quinta-feira a 10 e 81 deu ali um total de 32 e 43 e a taxinha da b3 ali de um centavo isso foi na quinta-feira foi o dinheiro que eu tinha lá na dos proventos recebidos na sexta-feira eu comprei mais uma cota vou mostrar para vocês também aqui bom aqui ó dia 17 do 2 sexta-feira comprei mais uma cota que foi com o provento de cpts um pouquinho que ficou ali do do movimento no dia anterior aí eu comprei semig tava no preço legal bem abaixo do meu preço teto então eu quis aportar aí em semig bom vamos ver o total de quanto eu fiquei aqui na ação vamos lá aqui vocês podem ver que tá quase nos 20 mil né minha minha meta aí na questão do patrimônio alcançar os 20 até o meio do ano vamos ver se eu vou alcançar essa meta mas aqui semig tem um 101 cotas da ação o custo médio tá 10 e 89 ainda o preço dela tá 10 92 meu costumado também abaixo do preço teto que eu tenho na ação e pretendo aí aumentar a posição se continuar nesse valor já tem alguns proventos anunciado é a semig né desde o ano passado já anunciou vários aqui o pagamento nesse ano enfim comenta aqui embaixo como foi o mês de fevereiro de vocês como é que anda aí os proventos nesse mês como eu já mostrei aqui o mês de fevereiro não foi tão bom assim mas é algo que eu já esperava né março eu tenho certeza que vai ser melhor só de provisionado aí tem quase 40 reais aqui de santandé tem mais quase 20 do banco do brasil então só aí dá 60 reais então tem os fundos imobiliários também que se continuaram pagando o que tá pagando vai ser uns 45 aí igual foi nesse mês de fevereiro então vou ali chegar no nos 100 reais de proventos provavelmente nesse mês de março bom pessoal e o vídeo de hoje foi esse eu peço que você deixe seu like aí para me dar uma força se inscreve no canal também vai ajudar bastante eu vou ficando por aqui beleza obrigado por me acompanhar até a próxima e valeu o